E se você gosta de música de boa qualidade, não pode perder a nossa dica de cultura para este sabadão. O Sesc de Birigui preparou uma apresentação especial do cantor Renato Godá para hoje à noite, aqui em Arassatuba, no Teatro Castro Alves. E é pra lá que nós vamos agora, ao vivo, falar com a repórter Viviane Santos. Oi, Viviane, boa tarde pra você. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos. Olha, o show é imperdível e o melhor é tudo de graça. Serão oferecidos dois ingressos por pessoa, aqui mesmo no Teatro Castro Alves, a partir das sete e meia da noite. E quem vai falar melhor sobre esse assunto é a estrela da noite, o cantor Renato Godá. Olá, Renato, eu queria que você falasse um pouquinho o que vocês prepararam pra esta noite. Tudo bem, boa tarde a todos. A gente preparou, na verdade, um show muito intimista. O que vocês vão assistir hoje aqui no Teatro Castro Alves é o que acontece na minha casa quando a gente se encontra. É um show despretensioso, mas é do jeito que a gente gosta de tocar. Tanto eu quanto os meus amigos, o Emerson Villani e o Eron Guarnieri, a gente se encontra em casa e faz isso, toca música. E hoje vai ser simplesmente isso. Mas eu garanto que é divertido. E é a primeira vez que você se apresenta aqui em Arassatuba? Não, é a segunda vez essa. A primeira vez eu toquei numa praça. Então, que era um show diferente, com uma banda inteira, maior, assim e tal. E dessa vez aqui dentro de um teatro, que é o lugar que eu mais gosto de tocar, na verdade. E você começou a carreira como ator. Como foi parar na música? Porque eu era um péssimo ator, né? Aí eu fazia um espetáculo onde eu apresentava uma música minha, né? Uma composição minha em cena, durante o espetáculo. E quando acabou, foi na estreia, foi o meu primeiro curso de teatro e tal. E quando acabou, o diretor desse espetáculo, ou dessa apresentação, vamos dizer, falou Godá, eu já vi muito ator, se tá bem na vida, muito ator morrer de fome. Você é o tipo que vai morrer de fome. Então, assim, vai... Mas suas músicas são bonitinhas, hein? Eu apostaria nisso, fiquei arrasado. Aí um amigo meu, que era músico, que tocava à noite em São Paulo, tava assistindo esse dia, eu acho que devia ter ele, mas umas quatro pessoas só. E aí, ele me convidou, fui assistir ele tocar uma vez num bar, e ele me chamou pra participar, enfim, pra tocar aquela música que eu havia tocado na peça. E o dono desse bar me convidou, perguntou se eu tinha um show. Obviamente eu não tinha, e obviamente eu falei que tinha, porque eu precisava de grana e tal. E assim eu comecei a tocar. E desde então, assim, eu não encontrei a música, a gente se encontrou meio por acaso. Basicamente isso. Então fica, então, o convite pro pessoal. Dá pra dar uma palhinha, adiantar aí um pouquinho pra gente? Claro, claro. Na lua cheia, da madrugada, os cães usavam nos portões. Só lembrando, então, que o show do cantor Renato Godá, promovido pelo Sesc de Birigã, está marcado para as 9 horas da noite no Teatro Castro Alves, que fica na rua Duque de Caxias, número 29, no centro de Aracatuba.